Puxa que eu vou indo junto, quem fala primeiro? Eu só escrevia quando eu tava chateada ou muito feliz, e isso era ruim. Então, eu comecei a escrever sobre outras coisas que acontecem, enfim, na vida de amigas minhas, amigos meus. E o que eu fui percebendo é que esses sentimentos todos que a gente fala sobre, né, no MPB, principalmente, que é o amor, né, a felicidade e tudo, são sentimentos não genéricos, mas eu acho que eles estão em todo mundo. Então, eu acho que, querendo ou não, acho que o nosso subconsciente entra em ação, assim. Então, quando a gente escolhe falar sobre uma situação que seja de uma amiga nossa, de um amigo, eu acho que a gente já tá selecionando uma coisa que provavelmente a gente vai viver já já, assim. Então, acho que eu meio que comecei a balancear, assim, essas duas coisas. Eu escrevi a Cruel em casa, assim, num dia que eu descobri um efeito no meu teclado que abria a voz com a minha. E aí, eu escrevi a música, e depois, quando a gente foi produzir, a gente acabou esquecendo totalmente esse efeito. Então, a gente foi buscar referências mais, tipo, claro que é pop, mas acho que referências mais no rock, de ter uma caixa de bateria mais alta, de ter um negócio mais diferente, assim. Acho que esse negócio da música na novela foi uma surpresa maior ainda, porque era a música mais alternativa, vamos dizer assim, que eu tinha. As outras, eu tinha mais coisas meio baseadas ali no piano, no violão, né? Coisas um pouco mais, canções mesmo, né? E essa era a música mais diferente pra gente. Oi, pessoal, meu nome é Nina Fernandes, fiquem ligados, porque a minha música Cruel já tá na programação da Nova Brasil FM. E com você Oi, pai, seu nome é Fontana, com você Oi, wae,elijk. Oi, meu nome é employed.